Não gosta de sair não E voltando pra casa É Não tem mais aí Gosta não? Aí o Luiz tá filmando essa aí É Joyce Tá na frente aí Aí a paisagem Nós caindo Deixa o Luiz levar, senhor Agora já passou um pouquinho Ele ficou com medo Tem gente de outro visor que tá faltando aí Mas nunca pode ter mais tampão O outro visor ele tá meio chido de barro É o Luizinho, vamos lá É o Luizinho, vamos lá É o Luizinho, vamos lá A barra, a barra, a barra A barra A barra, a barra A barra, a barra A barra, a barra, a barra A barra, a barra, a barra A barra, a barra A barra A barra, a barra, a barra A barra, a barra, a barra